Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje nós vamos mostrar aqui uma caixinha do Flixotide. Nós vamos abrir aqui com vocês e vamos ensinar como é que usa. Você conhece alguém que tem asma? O Flixotide é uma medicação para asma que algumas pessoas, alguns asmáticos usam. Ele existe na forma de discos e na forma de spray. Essa aqui é spray muito usada para crianças e a gente vai abrir aqui com vocês. Vem com o lacre da empresa, você abre aqui, ele tem essa corzinha aqui, ó, laranjadinho. Vem com a bula dentro e a medicação. Lembrar sempre de tirar a tampinha, né? Às vezes a pessoa está usando aqui, já tive casos de pacientes com problemas que estavam usando, a criança não melhorava e estava usando com a tampinha. Então sempre tirar a tampinha, encaixa no espaçador agita e aperta e a criança vai cheirar 10 cheiradinhas ou 10 choradinhas. Então o Flixotide, esse aqui é o de 50 microgramas, existe também o de 250 microgramas, tá? Sendo que 250 a gente usa muito mais na forma de discos, tá? No neném a gente usa com espaçador, numa criança um pouco maior, você pode tirar a máscara do espaçador e puxar aqui, ó. Segura no peito, aspira, conta no peito até 10 e solta pelo nariz, tá? Então essa é a forma correta do uso dessa medicação. Conhece alguém que usa o Flixotide? Conhece alguém que tem asma? Já usou essa medicação? Lembrando que medicação é usada individualmente, prescrita pelo médico, então não usem medicações sem prescrição médica. Um abraço, fiquem com Deus. Até breve.